Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Hoje trataremos de um texto muito conhecido e muito precioso das Escrituras que está no Evangelho de João, capítulo 21, na experiência de Jesus com o apóstolo Pedro. O texto diz o seguinte, Ele perguntou, Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um pão e peixe. Jesus disse, Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse, então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderão as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse, Siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Esse texto é um texto bastante conhecido e bastante aplicado das escrituras, em que Jesus trata da cura do coração do interior de Pedro pela ocasião da negação. Como vocês sabem, três vezes Pedro disse que não conhecia Jesus e agora três vezes Jesus lhe pergunta, Pedro, tu me amas? E então Jesus convoca Pedro a ter um relacionamento de discipulado baseado no amor. Não é possível sermos discípulos de Jesus sem passarmos por uma experiência relacionada ao amor de Deus. O discipulado é essencialmente centrado sobre o amor. Mais uma vez eu evoco junto a vocês o texto de João, capítulo 14, versículo 21, em que Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, quando Jesus trata com Pedro a respeito de amor, ele está tratando sobre um amor prático de cumprimento de mandamentos. Para ser discípulo de Jesus, queridos, é preciso amá-lo. É preciso ter disposição de cumprir os seus mandamentos. Isso é uma experiência individual. Isso não é algo que possa ser ensinado, mas isso precisa ser escolhido. Nós podemos orientar alguém a ser discípulo de Jesus, podemos orientar alguém a cumprir os mandamentos, mas somente uma disposição interior é que conta diante de Jesus quando alguém é chamado para ser seu discípulo. E mesmo quando um discípulo passa por uma experiência de voltar-se contra ou de virar as costas para o Senhor Jesus, há sempre um lugar de restauração para ele. Desde que ele tenha disposição de repor, de reposicionar seu amor diante de Jesus. Jesus aborda Pedro três vezes lhe perguntando, tu me amas? Para que Pedro lembrasse que três vezes ele havia dito que não conhecia Jesus. Então, diz o texto que Pedro por um lado se entristeceu, mas por outro lado, o texto está mostrando que no momento em que ele disse, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus, imediatamente após cada uma das suas respostas, disse então, apacente o meu rebanho, apacente os cordeirinhos, cuide do rebanho, cuide das ovelhinhas. Então, Pedro foi restituído a um lugar de cuidado. O discípulo é aquele que ouve os mandamentos de Jesus, põe em prática e tem disposição de aplicar esse mandamento sobre a vida de outras pessoas. Entendamos que para Jesus o discípulado é radicalmente vertical, porque tem a ver com relacionamento direto com ele e com Deus. Ao mesmo tempo que é radicalmente horizontal, porque tem a ver com a maneira prática como vivemos em relação aos nossos irmãos. Não é possível ser discípulo de Jesus sem ter disposição prática de aplicar os mandamentos de amar, de perdoar, de virar a outra face, de caminhar a segunda milha, e todos os outros mandamentos que estão destinados no Novo Testamento. Orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, amai uns aos outros, confessai os pecados uns aos outros, e todas as outras vezes em que o Novo Testamento se refere. A expressão, uns aos outros. Então, Pedro é chamado novamente ao discípulado de Jesus. Pedro é confrontado com o seu pecado, porque discipulado com Jesus é lugar de confronto de pecados, é lugar de Jesus olhar para nós e muitas vezes por meio da vida dos nossos irmãos que cuidam de nós e que nos discipulam para confrontar os nossos pecados e nos fazer reconhecer os pecados para dizer me perdoe, Senhor, eu estou pronto para seguir novamente. Há outras pérolas nesse texto que eu quero tratar com você, mas deixarei esse assunto para o nosso próximo podcast. Por hoje, que você consiga ser discípulo de Jesus, que você consiga ouvir os confrontos que Jesus tem a fazer para você, mesmo que por meio da vida dos seus irmãos, e que você consiga responder, eu te amo, Senhor, de maneira prática, e estou aqui para que o Senhor me permita servir no ministério. Que você possa ouvir de Jesus, apacente os meus cordeirinhos. Tenha um ótimo dia. Tchau. 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 Tchau.